Olé ação, olé ação, olé ação, que dá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tão gostosinho, 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 quero mais um olé ação. Muito bem. Então, um dos aspectos importantes na Ayurveda, como o nosso gato Nakuki quer aparecer em cena, nos diz, é como ficar bem cafinha com a olé ação, como ficar bem cafinha com a olé ação, porque quando ele quer carinho, ele bate no tripé da câmera. Olha ele lá se jogando no tripé da câmera de novo. Vamos lá, Nakuki, deixa a filmagem rolar. Então, um aspecto importante sobre a olé ação é com que frequência fazer, quando fazer, de que forma fazer. A gente fala assim, ah, fazer a olé ação é passar óleo no corpo e depois não sei o que, não sei o que lá, só que isso varia. Tem dias em que o teu corpo precisa de uma olé ação muito mais consistente, muito mais hidratante, tem outros dias que não, tem a ver com qual óleo que usa, tem a ver com o horário do dia que faz. Por exemplo, a gente tá gravando aqui esses vídeos de divulgação, e a gente vai fazer um tratamento de banheiro agora, que o negócio ali tá enchendo. E aí, isso hoje vai substituir a nossa olé ação, porque não dá pra, assim, fazer agora que são tipo seis e meia da manhã, que isso já é bem quente. E depois entrar na banheira vai ficar muito quente. Então, às vezes, quando tá no verão, a olé ação faz de uma forma, quando tá no inverno, a olé ação tá de outra. O óleo, o horário, a intensidade, o propósito disso tudo tem muito a ver com esse conhecimento refinado, de como aplicar um conhecimento que, a princípio, quando você tá lendo ali no livro, ah, isso daqui é assim e pronto. E aquilo, na prática, não funciona. Por exemplo, uma pessoa tava aqui esses dias e ele falou, nossa, eu não consigo acreditar que numa olé ação, só na parte das costas, eu consegui ter 100ml de óleo no corpo. Eu passava uma finazinha e achava que isso era olé ação. Então, no curso do Ashwini, a gente tem a proposta de ajudar você a ter o tempo de perguntar, não só de estudar, mas ter o tempo de interagir com a gente, de forma que você transforme esse conhecimento em algo que funciona na tua vida, na prática. Então, se você quer participar do nosso curso do Ashwini, entre em contato aí com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de ir contigo na nossa espaçonave. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho